E aí, DJ Topo Pepeu, Jonatas, Felipe Mais uma É mais uma dos toqueiro Hoje a rei vira ponteiro E as bebês joga pros maloqueiro Desce água rosa que elas vem, 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 queiro Hoje a rei vira ponteiro E as bebês joga pros maloqueiro Desce água rosa agora é bem, 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 bem Cê vira favela, o baile vira bolo, lolo, lolo Sarra, sarra nas malandras, por bem de cachaça Oficialmente solteiro, brotei, voltei pra putaria E o pai voltou, brotei, voltei pra putaria Então eu, hoje a rei vira puteiro E as bebê joga pros maloqueiro Desce água rosa que elas vem, 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 bem, 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 bem Andi quebra rápido rates ainda por baixo Graças a gebe turnos E ai, эксперos E ateu e reuniu defendant Jovem friends Mas um Zealand Mas um um dos Mary Que serve Equipe E ai, � E ai, e ai, e ai, e ai, e ai, ai, e ai, aiJ É o Johnath As Philippe Mais um bien, elebe É mais um rode Brotei, voltei pra putar e o pai voltou Brotei, voltei pra putar e então Eu, hoje a rave vira puteiro E as bebês joga pros maloqueiro Desce água rosa que elas vem, 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 vem Vem, 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 Amém.